Marquei com uma fake no insta, para a gente se encontrar Você é a razão do meu libido, todo amor eu vou te dar Fui pegar na posição, tava fedendo a gamba É que sou na passada, tá fedendo a gamba É que sou na passada, tá fedendo a gamba É que sou na passada, tá fedendo a gamba É que sou na passada, vai mãe, vai, vai, vai Passa sabão, passa sabão, passa sabão, nesse pacotão Passa sabão nesse pacotão Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa vai Lava aqui, lava aqui, lava aqui, lava aqui, lava aqui, lava aqui, lava esse pacotão Agora sim tá pronta pra te levar pra Zoroba Zoroba